O homem que mordeu o carro Título este episódio A cabra mais bela E o empresário mais otário A cabra mais bela A cabra mais bela Bom, antes de mais Última hora Esta chegou esta madrugada Creio que toda a gente estava à espera dos resultados disto Da Lituânia chegam então Os resultados da edição deste ano Do concurso A Cabra Mais Bela É um desfile que acontece todos os anos Na Vila Lituana de Ramigala Criadores de cabras de toda a região Reúnem-se nesta vila Para um desfile em que é eleita A cabra mais bonita E desta vez a vencedora, caso vocês estejam Em pulgas para saber, foi uma cabrinha encantadora De 16 meses, chamada Demit O dono da cabra Demit? Se calhar é Demit O dono da cabra é um veterinário de 74 anos Chamado Ferdinandas Petkevitius Acho que é isso O homem há 6 anos que andava a participar Neste Festival de Beleza Caprina Mas só agora conseguiu a vitória Com a bela, fofa e meiga Demit Vem aqui na notícia uma citação do homem Dono da cabra Ele é um homem modesto Diz Bastou enfeitar o animal com uma capa azul Tão simples É tão simples como isto Às vezes menos é mais Talvez seja Eu tenho que dizer aqui Eu já vi muitas cabras Mas Demit É de facto encantadora Demit significa pequena mancha Porque ela é de facto branca E tem pequenas manchas pretas É linda a bicha Eu já sei o que é que é de chamar O Sefá que está aqui no estúdio Tens razão Branco como mesmo Tem várias Tem várias Pois é Pois é Há uma outra frase Magnífica do dono da Demit Diz ele Estamos a viver um conto de fadas E há ainda mais uma Que gostaria de partilhar convosco Ele diz A única coisa que não fizemos Porque só nos lembrámos disso Muito em cima da hora Foi cuidar-lhe das unhas Maravilhoso Ainda assim Triunfo Sem unhas de gel Parabéns Cabrinha Demit Bom Tenho aqui uma história Maravilhosa a vários níveis A começar pelo nome do protagonista Deste caso fascinante Foi uma história que ontem Pude debater com o Vasco Palmeirinho Ao jantar Eu te imagino Já o foi Ele é um homem de negócios O Vasco é o Vasco Eu? Não, não Eu sou um homem de negócios chinês Max, estou aqui mal Eu sei que eu preciso de férias Mas ainda consigo perceber Que tu não és um homem de negócios chinês O nome do protagonista desta história Que é um homem de negócios chinês É Yushu Em português YouTube Não, o nome dele Já vamos falar sobre o nome dele O nome dele é mesmo Yushu E eu sei que há uma tendência Para vocês acharem Que eu invento os nomes das pessoas Que protagonizam as notícias vindas da China Mas não E é incrível Como o nome dele faz todo o sentido com a história É uma piada que o Vasco inventou ontem Eu não vou ficar com os gelores Dessa piada magnífica Vasco Mas já vou diga Vou guardá-la para o fim Guarda Este homem pagou bom dinheiro A uma agência de encontros australiana Quando eu digo bom dinheiro Estamos a falar de bom dinheiro O homem gastou quase 4 milhões de dólares Na promessa de encontros tórridos Com estrelas de Hollywood A agência australiana de encontros Prometeu-lhe isto Entre essas estrelas Megan Fox Da saga Transformers Ou a modelo da Victoria's Secret Candice Swanpole Ou a modelo e atriz chinesa Yang Ying Não inventei o nome dela mais Existe uma modelo chinesa Mas um site de encontros Prometeu-lhe encontros com essas pessoas E ele pagou 4 milhões de dólares Para esses encontros Tudo isto foi prometido ao homem Ele não suspeitou nem um bocadinho Que isto pudesse não ser exatamente verdade Por isso abriu os cordões à bolsa Gastou 4 milhões Nestes encontros com celebridades E creio que agora toda a gente está em suspense Será que ele se encontrou de facto Com essas celebridades? Não Não Eu sei que há espanto e choque Mas não Quando uma agência de encontros Vos assinar Com a perspetiva de poderem pagar Para estar com grandes estrelas Há uns 101% de possibilidades Disse ser falso A não ser Senhoras Que haja uma agência A promover a campanha Encontre-se com Nuno Markel É capaz de ser verdadeiro Se assim for Mesmo que seja Alderwice Eu encontro-me na mesma Ok? Tão bom Eu acho que devíamos promover um encontro Contigo Está bem Vamos a isso Mas com o Yushu Eu darei Não, não, não Não quero O Yushu Eu darei o vosso dinheiro Por bem e empregue, senhoras Com Eu não disse que envolvia dinheiro Mas tu já estás a tirar Isso é péssimo É pagar para É um bocadinho Com o Richard Gere No filme American Gigolo Darei o vosso dinheiro Por bem e empregue, senhoras Com As minhas longas noites A contar histórias divertidas E a fazer desenho E a vermos filmes Como as aventuras de Jack Burton Nas Garras de Mandarim Goonies e Robocop O Robocop 87 Não, um remake É importante sublinhar isso Para efeitos de encontro Se me aparece uma rapariga a dizer Ah, eu queria era ver o novo Nem pensar E acabou antes de começar Está o ambiente todo estragado Voltando a Yushu A agência prometeu-lhe Que ele nem sequer Precisava de sair de casa O trabalho desta empresa Era, supostamente Levar estas grandes estrelas Até ele Eu acho extraordinário Estão em ter considerado A hipótese de um dia Estar em casa E Quem é? É Megan Fox O polar atriz dos filmes Das transformers Ah, com certeza Dá à sua espera Quer tomar alguma coisa? Bom, ele diz que vai Processar a agência de encontros Creio que vai ganhar Não sei em que medida Pode uma agência de encontros Defender a mais remota possibilidade De que um encontro Entre Megan Fox E os seus clientes Poderia, de facto, acontecer E é caso para dizer Cá está agora a piada De Vasco Palmeirinho ontem Que eu achei De incrível qualidade Que You should know better You should know better Tu fazeste um pó A minha piada Mas para sublinhar É bom É porque as expectativas Estavam muito altas também Não é? Tire já esse pó É Jim Diamond Sim, sim, sim Ai, 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 ai É isso Ai, ai, ai É o que se Parece Ai, o Chu E a Megan Não, então é assim Se agora vem Que mordeu O cara Bom, vamos Deixar a Megan Fox Do lado da porta Estou assim Eu sou o Yu-Chu Estou aqui para fazer amor consigo Pode abrir a porta Mas ele também foi indecente Foi bem feita Foi indecente Porque ela é mãe de filhos Pois Pois, pois, pois Tudo isto é A indecência Tudo isto é super grotesco Sim, é casada É mãe de filhos Por acaso não sei se ela já se Está a dizer que voltou Voltou Então é indecente Porque está grávida Não se faz isso E quer dar uma nova oportunidade De hoje E bem, e bem E bem E o Yu-Chu achava que Ia estragar tudo Pois é, pois é É uma referência ao audiovisual Do dois maridos E eu já dei na Fox E eu já dei na Fox E eu já dei na Fox E eu já dei na Fox